Boa tarde, bem-vindos e bem-vindas à nossa primeira live do Espaço de Brincar. Eu sou a Ana Lígia, educadora do Espaço de Brincar, do Sesc Jundiaí. Sou pedagoga e amo dançar. Sou a filha da Dona Sul, não sei se todo mundo curtiu, quem não curtiu, dá uma entrada aí no perfil do Sesc Jundiaí. Tem um vídeo muito legal que chama da Cartola da Dona Sul, que é a minha mãe, e fala sobre o Brincar, sobre as nossas lembranças da infância. É uma ação que faz parte da Semana Mundial do Brincar. Também sou a mamãe do Aron, que tem sete aninhos, tá por aqui brincando no quintal em algum cantinho da casa. Pode ser que a qualquer momento vocês escutem ele por aí. Bom, a maioria das pessoas que já foram no Sesc, né, conhecem o famoso Espaço de Brincar, que é onde eu trabalho e, óbvio, que eu acho o espaço mais legal de todos do Sesc. Mas além de ser esse espaço tão famoso, ele é um programa, então é mais do que só a sala. A gente faz outros tipos de ações. Então a gente atende gestantes, bebês, crianças, cuidadores ou adultos de referência das crianças, educadores, enfim, todo mundo que tem interesse na primeira infância é contemplado no nosso programa, com ações para, com e sobre a turminha dessa faixa etária. Em algumas unidades, em Jundiaí, a gente tem esse espaço que eu falei que é o espaço de brincar, ele é um espaço lúdico, pensado para as crianças e seus familiares ou adultos de referência e é um espaço pensado, planejado com muito carinho por nós, educadoras e educadores do programa, tá? Bom, uma das ações do programa Espaço de Brincar é a Semana Mundial do Brincar, que é uma parceria do Sesc com a Aliança para a Primeira Infância, que promovem, enfim, qualquer pessoa, qualquer organização pode participar da Semana Mundial do Brincar, seja promovendo ações de brincadeiras, debates sobre esse assunto ou integrando aí, né, fazendo parte das atividades, bate-papos como esse que a gente está tendo aqui hoje. Nesse ano, aconteceu, começou no dia 23 e vai até amanhã, 31 de maio. Quem perdeu alguma programação, quem quer saber tudo o que teve, vocês podem acessar pelo site, que é sescsp.org.br barra Semana Mundial do Brincar. Tudo o que rolou e ainda vai acontecer, vai estar nessa página, tá bom? Vocês podem acompanhar que está super legal, as lives estão salvas, também dá para acompanhar lá pelo YouTube do Sesc. E o tema deste ano é Brincar entre o Céu e a Terra, que traz o devaneio, a criatividade, a imaginação da criança como propulsora do brincar. Mas a gente entrou aí num desafio. Escolas fechadas, parques fechados, sescs fechados, por conta da pandemia. Só que, mesmo assim, a gente gostaria de continuar com a Semana Mundial do Brincar, não no formato que acontecia nos outros anos, né, que era a realização diretamente de atividades com as crianças, mas pensar num outro formato, porque a gente entende que falar sobre o brincar agora é muito, muito importante. Então, dentro desse contexto, como ficam as crianças? Como elas estão assimilando todas essas mudanças, coronavírus, o que é isso? Como que a família está conseguindo lidar com isso? Quais são as sensações, os sentimentos que elas têm agora que as relações se transformaram? Então, as pessoas que eu via todo dia, que eu brincava, não estão mais no meu cotidiano. Por um lado, a gente tem os adultos também se questionando. Eu tenho tarefa doméstica, tenho as demandas do trabalho, tenho a educação, tenho que pensar na sobrevivência e ainda brincar. Como que eu proporciono essa brincadeira, como eu posso estar disponível para essa criançada que está em casa? E as crianças, por outro lado, também devem estar se perguntando. E agora? Quem brinca comigo? Cadê as crianças? Cadê as pessoas que eu tinha vínculo? Então, pensando nesse desafio, a gente convidou a Tati Fávaro e o Plínio, que são do Criar Filhos, uma dupla muito querida, muito conhecida já aí pelo pessoal do Sesc, porque eles já vinham proporcionando rodas de conversa com as famílias, em especial as famílias dos fases de brincar. E agora, nesse formato novo aqui, né, digital, a gente vai dar continuidade dessa conversa da maneira que for possível. Bom, eu acho que quem não conhece vocês, ou quem conhece, mas quiser relembrar, se vocês quiserem agora fazer a apresentação de vocês, dizerem o que vocês aprontam aqui no Planeta Terra, é a hora. Eu sou a Tati Fávaro, sou jornalista, sou doula, sou mãe da Helena, que tem quatro anos, e do Francisco, que tem dois anos. E a comunicação sempre foi o que me guiou profissionalmente. E depois de um tempo, depois de quase 20 anos na área de comunicação, eu fui estudar e a gente enveredou juntos para a área de autoconhecimento. Ao mesmo tempo, a gente virou pai, virou mãe, e isso fez com que a gente mergulhasse num outro universo de estudos que vão para além do autoconhecimento. O autoconhecimento é muito importante quando a gente tem filho, porque a gente precisa primeiro experimentar as coisas na gente, mudar na gente, para depois levar isso para o universo da criança. E aí a gente começou a estudar. Eu fiz a minha formação como doula, estudei o período pós-parto, o Plínio foi fazer uma especialização, e aí ele fala um pouquinho para vocês. E a gente começou esse projeto chamado Criar Filhos, que é uma rede ativista de criação consciente. O que é uma rede? Rede é a gente aqui, todo mundo junto. A gente acredita muito nessa força do coletivo. Ativista porque a gente acredita que a gente esteja num momento que seja importante a gente dizer aquilo que a gente acredita. As coisas que a gente estuda, compartilhar essas coisas que a gente estuda. E o conhecimento bom é o conhecimento compartilhado. E de criação consciente porque passa pela consciência das nossas ações, dos nossos comportamentos, dos nossos atos, para que chegue na criação da criança. É isso. Bom, diante disso, eu sou aquele que carrega a mala e o carrinho do nenê. Brincadeira, eu sou psicólogo, eu sou comunicador, a gente se conheceu na faculdade de jornalismo, e estamos juntos nesse projeto do Criar Filhos, tenho formação também em psicologia transpessoal. E foi assim, a gente foi se abrindo. É muito bacana que na nossa caminhada nós vimos a comunicação de uma forma ampla e agora a gente vê a comunicação em casa. E eu vou falar para vocês, o desafio maior é aquilo. Com certeza. Aí, muito bem. Então, Tati e Plínio, acho que a gente pode esquentar o assunto com uma pergunta super simples de responder, né? Por que brincar? Nada simples, né? Mas com certeza vocês vão trazer aí alguma luz para a gente, igual a luz que está batendo aqui no meu óculos. Estamos brilhantes. Bom, por que brincar, né? Vamos falar um pouquinho. É lógico que tem toda uma questão gigante que envolve tudo isso, né? Mas o brincar, o brincar, antes de tudo, é um ensaio para a vida, né? A gente ensaia viver no brincar. Todo o nosso desenvolvimento, né? Toda a evolução humana, todo o desenvolvimento cognitivo que nós temos, ele se dá na relação com o outro. Desde pequenininho, desde quando está na barriga da mamãe, é essa relação. Quando a gente começa a brincar, a brincar, a trazer as experiências do mundo nessa primeira infância. E é tão importante essa primeira infância por qual motivo, né? Todo o nosso comportamento posterior, o resto da vida, ele é desencadeado pelas sensações, né? Eu sinto e a partir do que eu sinto, eu desenvolvo um padrão de comportamento, né? Eu sinto algo no meu corpo, aquilo... A criança ainda não sabe o que é, depois ela vai dar um nome para isso, né? E daí, a partir daquilo, eu desenvolvo um padrão. Então, o brincar, antes de tudo, é experimentar as sensações, né? É experimentar o medo, é experimentar a felicidade, é experimentar o desejo, a ansiedade. Então, é muito importante, porque o brincar é um ensaio para a vida, né? Tem uma historinha muito interessante que envolve o Sesc, inclusive, mas eu vou contar numa outra parte da live aí, né? E tem uma coisa legal, que dentro dessa coisa do desenvolvimento infantil, o brincar tem essa importância, porque ele acaba sendo o alicerce para o adulto que essa criança vai se tornar, né? É o caminho inverso. Às vezes, a gente vê alguns pais muito aflitos de buscar informação de como usar o brincar como estímulo para o desenvolvimento infantil. Eu posso fazer isso, eu posso fazer esse caminho de usar o brincar, a bolinha, o rolinho lá para a criança, que está em alguns meses de vida ainda, ou estímulo para a criança falar, mas o brincar, a principal função do brincar não é ser usada para estimular, mas sim o brincar, o ato em si. O brincar, ele se torna o alicerce desse adulto que a criança vai se tornar. Então, quando a gente permite que a criança brinque, e não brinque para estimular que ela se desenvolva, ela vai brincar de forma livre e vai se desenvolver no tempo dela, usando aquilo como uma ponte para atravessar para onde ela tem que ir. Exatamente. É importante a gente sempre ter esse olhar, que o brincar, ele se basta, ele é em si a expressão da criança, ele não é uma preparação para o adulto, sabe, uma coisa projetada. É a criança, naquele momento, a forma que ela expressa, que ela conhece o mundo, é como ela é, né? O brincar e criança são intrínsecos, né? E a gente, além da Semana Mundial do Brincar, é isso que eu ia falar, além de ser a Semana Mundial do Brincar, a gente também está celebrando os 30 anos do ECA. Então, brincar é um direito, está garantido na nossa Constituição, no artigo 16, inciso 4 do ECA, dada essa importância, né? Tanto para essa etapa da criança, quanto pensando aí no desenvolvimento dela ao longo de toda a infância. Vamos liberar os comentários? É, Ana, com essa mentalidade da criança, né? Com essa alegria da criança de brincar. Porque, na verdade, o que acontece quando a gente cresce, a gente continua brincando. Só que daí o negócio fica, tem um monte de peso que a gente coloca, né? Que bom seria que se a gente crescesse e continuasse brincando, que nada mais é essa vida, né? Exatamente. Continuamos. Bom, a gente brinca, mas é que o adulto, às vezes, não tem consciência de que o que ele está fazendo é um brincar. Brincar com as palavras, brincar com a caneta, quando a gente está com o ócio, brincar de fazer um desenho. Ainda faz parte do brincar, mas a gente está tão centrado na produção que esse brincar vai ficando num plano secundário até a gente quase que esquecer que ele está em nós, que ele continua fazendo parte, né? Não é só da infância, mas do humano, né? O humano brinca sempre, né? E a nossa ideia é sempre fortalecer esse vínculo com o brincar, fazer as pessoas tomarem consciência da importância e de como ele está presente no nosso dia a dia. Bom, aproveitando o gancho aí, né? Temos um outro tópico importante. Então, o que é o brincar? Falei que é importante para a criança, falei que para o desenvolvimento dela, mas o que é esse brincar? Brincar é quando a criança senta e pega um brinquedo. Brincar é o quê, afinal, né? O que vocês acham? São duas coisas, né? É o que você falou. O adulto, ele já perdeu um pouco dessa referência do que é o brincar. E como o brincar faz parte dessa base que vai fazer, que vai formar esse adulto, o brincar, ele depende muito dessa referência que a gente teve quando a gente foi criança. Então, brincar pode ser uma coisa para mim, pode ser outra para você, outra para o Plínio, dependendo do tipo de experiência que cada um de nós foi permitido. E uma outra coisa, que é uma coisa muito bonita, né? É que para a criança, tudo é brincar. Então, a criança tem a capacidade máxima de viver o presente, que é um convite que a gente tem recebido nesse momento, dessa pandemia, dessa reclusão, desse recolhimento. Um dos maiores convites que a gente recebe nesse momento é o quê? Vamos viver o aqui e agora, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, a criança, ela faz isso o tempo inteiro. Por que a gente está com a criança ali? A criança está brincando de alguma coisa e aí você chama a criança para tomar banho. Aí a criança não quer tomar banho de jeito nenhum e aí a gente tem que usar todas aquelas ferramentas e usa PNL, usa disciplina positiva, usa um monte de coisa para levar a criança para o banho. A hora que a criança está lá no banho, você quer tirar a criança do banho e a criança não quer sair do banho. Porque ela vai, ela consegue estar no estado de presença absoluto em cada coisa que ela está fazendo. E por que ela consegue fazer isso? Porque ela está brincando. Então, ela está brincando quando ela está comendo, ela está brincando quando ela está tomando banho, ela está brincando quando ela está escovando os dentes e se a gente se permite observar isso, eles são grandes mestres, né? Se a gente consegue observar isso, a gente consegue fazer essa dança delicada com eles que é de fazer essa condução, esse margeamento. O que é o brincar para a criança? O brincar para a criança é a possibilidade dela criar, a possibilidade dela fantasiar, a possibilidade dela se comunicar da forma que seja, né? Seja um bebê que vai olhar ali o móvel que já está pronto ou uma fitinha. A gente falava nos grupos de mães, né? As mães preocupadas, dizem, vocês acham que eu preciso comprar aqueles brinquedinhos para entreter a criança, botar em cima do berço? Gente, qualquer coisa é novidade para um bebê. Então, aqui em casa, a gente fazia aqueles fios de fitinha de cetim colorida e as crianças adoravam, né? Então, para uma criança um pouco maior, na idade da Helena, quatro, cinco, três, quatro, cinco, seis anos até, dependendo do desenvolvimento cognitivo, os materiais não estruturados são muito legais, né? Que aí eles podem criar o que são os materiais não estruturados. Rolo de papel higiênico, tapué, qualquer coisa. Qualquer utensílio. É, qualquer utensílio porque a criança faz isso, né? Tem mãe que fala, nossa, investi tanto naquele brinquedo da marca tal e quer abrir o armário e pegar os potes ali do armário. Por quê? Porque é isso. A criança, o pote pode virar o que a criança quiser. O cachorrinho de plástico com a orelhinha amarela é um cachorrinho de plástico com a orelhinha amarela. Então, o brincar para a criança é essa possibilidade de ir para um outro mundo, para um outro universo. É, o brincar para a criança, né? O que é o brincar? É o relacionar, se relacionar com o mundo, com o prazer. Isso que é importante. Quando a gente vai crescendo, a gente vai perdendo essa capacidade de sentir prazer nas coisas. Eu vou citar um exemplo, né? Hoje de manhã, lógico, a gente está de quarentena e a Lu, que é a nossa auxiliar aqui, ela não está vindo. Então, a gente é que limpa a casa, que faz faxina. e eu estava com o Francisco lá em cima, né? Onde fica o escritório. E comecei a faxinar e ele ali pedindo um pouco de atenção. Na verdade, ele queria participar, né? Para ele era brincar. Então, assim, o álcool virou o brinquedo. E daí eu fiquei pensando, né? Às vezes, a gente tem tanta dificuldade em sentir prazer nessas pequenas coisas do dia a dia, ainda mais diante disso que a gente está vivendo, né? Mas você brincar é você tomar as rédeas de pertencer a essa casa, você olhar. As crianças nos dão uma oportunidade para olhar de outro modo para as coisas que já tornaram rotina, cotidiano, banais para a gente. Então, na hora que eu vi ele com aquela vontade, com aquele paninho e pegava e espregava os livros e pegava e espregava os brinquedinhos, falei, tá aí, vamos colocar uma música e vamos fazer faxina feliz, brincar de fazer faxina, né? Eu devia ter chamado você para fazer mais o que eu estava fazendo. Brincar mais, né? Pessoal, tem uma perguntinha aqui muito legal da Maria. Vou chegar pertinho aqui, desculpem, para eu enxergar. E como é uma linha tênue distinguir a pedagogização do brincar e tornar lúdico os processos de ensino-aprendizagem? Entra um pouco naquela questão que a gente falou do brincar. Sempre está relacionado à questão educativa, né? Essa é uma fala muito de venda até mesmo das escolas. Ah, a gente educa pelo brincar. Bom, educa pelo brincar porque não tem outra forma de educar senão pelo brincar porque essa é a linguagem que a criança usa. Mas o brincar nem sempre, nem a todo momento, ele precisa ter esse cunho educativo, pedagógico. Ele pode ser o brincar pelo brincar. Porque o brincar pelo brincar se basta, é suficiente. É o que a criança precisa na maioria dos momentos, né? E isso me lembra um pouco umas situações que geralmente acontecem no espaço de brincar. Às vezes a gente pensa numa superatividade ou em um momento ali a gente pensa em engajar alguma brincadeira com as crianças, né? Aí elas brincam, curtem, se divertem. Só que aí termina, aí elas falam tá bom, agora eu vou brincar. Então pra elas, a gente achou que tava numa superatividade, só que pra ela não era uma brincadeira aquele processo que ela tava vivendo. Era divertido, porém ainda não era o que ela reconhece como brincar. O brincar que ela reconhece é o brincar livre, onde ela pode fazer o que ela quiser, inventar, ser qualquer coisa. E também tem situações que são interessantes, como eles nos usam pra esse brincar. Então você só estando ali disponível, eles começam a criar um enredo, te envolvem, mas eles pensam a sua fala, você vira ali quase como um boneco, né? Tá, agora você senta aqui, agora você fala isso. Então você está próximo, está disponível para brincar, mas nem sempre eles querem essa interação tão atuante assim, né? Eles só querem que vocês complementem ali o brincar que ele está inventando na imaginação deles, né? Não sei se isso acontece muito aí com seus pequenos. Tem uma história interessante em relação a isso, sabe? A Ana e o pessoal que está aqui, né? O pessoal que editou. E a gente se depara muito com a nossa infância quando a gente se torna pai e mãe, né? E teve um caso que eu estava trabalhando e cheguei no quarto e o Chico estava aqui, né? O Chico tem dois anos, dois anos e meio, agora quase, e ele estava aqui brincando com as bonecas, com a Helena, né? Então ele fez todo um cenário e ele falou assim, papai, vem brincar. E aquilo, eu me dei um vazio dentro porque assim, eu não tenho essa referência do brincar, a referência que eu trago do meu pai, principalmente em casa. Meu pai era bancário, trabalhava muito. Então assim, a minha referência de brincar com meu pai é jogar bola no fim de semana, ir na piscina no fim de semana. Mas assim, a hora que eu vi ele brincando ainda com boneca, eu falei, só que eu relaxei na hora e entrei na brincadeira, né? O mais importante é você entrar. Quando ele foi construindo a brincadeira de modo tão bonito, né? Que ele falou assim, ó, essa aqui é a sua filha, nós vamos levá-la na escola. E ele, como você falou, né? Ele ditando as falas pra mim, essa é a sua filha, vamos levá-la na escola. Ó, então vamos agora almoçar com ela. depois, vamos no Sesc à tarde, que ele adora o Sesc, né? Vamos no Sesc. E daí a hora que chegou no Sesc, ele falou assim, é... E agora o papai, os papais vão deixar as crianças brincando e vai tomar uma cervejinha. E eu achei tão... É a construção que ele faz da referência que ele tá vendo, né? Então quando a gente pensa muitas vezes de, ah, eu preciso fazer algo educativo, pedagógico pro meu filho, na verdade, você não precisa fazer nada, você precisa só estar presente. Porque você é o brinquedo o tempo todo. E o brinquedo que vai criar a referência dele do que é a relação dele com o mundo, com a criança, com o Sesc, com o adulto, né? Então é muito interessante quando a gente vê essa costura. A todo momento, na verdade, é uma brincadeira pra eles, né? Basta a gente se permitir entrar nessa brincadeira, né? E tem uma... Eu assisti outro dia um trecho de uma palestra de um psicólogo chamado Alexandre Coimbra do Amaral. O Alexandre é amigo, parceiro e já foi professor e ele tem uma visão muito bonita sobre a infância, sobre a família. E ele fala nesse trecho exatamente sobre o brincar, sobre o convite que esses nossos mestres nos fazem pra voltar pra um terreno que a gente não pisa mais. Então a gente quando vai voltar pra esse terreno que a gente não pisa mais, a gente vai, sabe? A gente vai tateando com os pés esse terreno porque a gente esqueceu como era, como é isso, né? Ou então não teve essa referência. Então o que eles fazem é estender a mão pra gente e trazer a gente pra esse terreno. Se a gente se permite fazer isso, é o que acontece com você. A pergunta era assim, se a linha é muito tênue e é realmente. Porque a gente pode procurar uma cidade, um cunho pedagógico através do brincar que tenha um objetivo mas pode simplesmente se colocar na posição de observador e perceber que a criança traz e constrói ali pelo brincar ela usa o brincar também como um instrumento de forma livre ela usa o brincar como um instrumento pra ir formando esses valores que ela vai vai construindo ao longo dessa primeira infância sobretudo os valores que estão na referência dos pais, dos avós, da família principalmente, desse ambiente em que ela está inserida. No caso da criança que não tem contato com os pais, não tem contato com os avós, está em contato com outros cuidadores. Quem são os adultos que estão ali como referência vão passar esses valores pra criança mas se ela está em casa com os pais ela vai observar então eu vou cuidar da minha filha boneca igual o meu pai cuida de mim e cuida da minha irmã. Tem uma história de uma amiga que o pai do marido o sogro dela perguntou eles estavam conversando sobre dar ou não boneca pro garoto que era o bebezinho. Não, mas que absurdo dar boneca pro menino e o filho do sogro dela falou pra ele falou assim pai, mas o que que pode acontecer se o meu filho brincar com uma boneca? Qual é o máximo da coisa que pode acontecer? Ele pode se tornar um bom pai. Não é isso que a gente faz com a boneca? Não mina a boneca? Não coloca a boneca a hora que ela está chorando e etc. Então assim, a gente vai passando esses valores é isso que também a gente às vezes esquece. talvez tenha esse cunho a necessidade de ter o cunho pedagógico num ambiente em que o objetivo seja esse mas em casa é muito importante que a gente também se coloque nessa posição de observador de espectador dessa brincadeira de instrumento de brincar e é um exercício bacana que a gente sugere se for possível se você conseguir fazer isso fique observando a sua criança brincar por 10 minutos por 15 minutos que parece pouco tempo mas durante esse tempo se você estiver ali sem estar no celular sem pensar na conta que tem que pagar sem pensar que ai, putz eu estou aqui mas preciso fazer o jantar lavar a louça e etc. Observa mesmo aquela brincadeira em silêncio sem interferir permita que a criança te use como objeto daquele brincar é uma das experiências mais impressionantes que você vai poder viver nesse período da primeira infância de seu filho ou da criança que você está cuidando Diante disso tente eu estou usando essa palavra propositalmente mesmo tente não chorar porque com certeza vai disparar muito a referência interna que você traz ai dentro de você Pessoal o que vocês acham da gente abrir um pouquinho os comentários aqui e ver o que a galera tem pra dizer vamos ver E ai pessoal Queremos saber de vocês também o que é brincar por que brincar Oi? A gente pode deixar aberto um tempo e ai a gente vai conversando pra aproveitar esse tempinho e se surgir alguma coisa ai a gente vai respondendo o pessoal pode ir colocando nos comentários Perfeito Bom e aproveitando então vou falar mais um caos no espaço de brincar uma coisa que é muito frequente lá também as pessoas acham que as crianças só vão brincar quando elas entrarem na nossa salinha que é a salinha lúdica onde tem os brinquedos é ali que acontece então quando alguém pergunta mas aqui no SESC só tem esse espaço pra brincar o adulto pergunta a gente fala não a unidade toda todos os espaços aqui assim como a vida toda pode virar um espaço de brincadeiras as crianças não necessariamente precisam de algum recurso pra brincar e aí gera aquela inquietação as pessoas começam a refletir e a gente fica muito como observador também às vezes as crianças estão numa fila por exemplo aguardando elas não não tem nenhum brinquedo não tem nenhuma materialidade ali mas elas tem o corpo elas tem a voz então elas começam a brincar com sons brincar com palavras com música é muito engraçado elas começam a fazer movimentações pelo chão com o corpo que imagina um adulto muito dificilmente teria essa coragem essa liberdade e elas explorando o espaço explorando o próprio corpo conseguem inventar ali uma maneira de ocupar mesmo aquele tempo e a cabeça não para não para de criar e não tem esse filtro na primeira infância é muito lindo isso porque quase não tem esse filtro ainda do ai eu não posso brincar aqui eu não posso brincar lá todo momento é momento é espaço de brincadeira eu brinco com a comida na hora de comer aí os pais ficam doidos nossa tá jogando tudo mas na cabeça da criança ela só tá brincando assim como ela faz a todo momento vamos ver aqui é lindo ver as crianças criando e fantasiando lindo lindo mesmo a gente no espaço de brincar tem essa super chance de conseguir observar mais do que a criança mais a família né a dinâmica daquela família brincando e é muito lindo tem momentos assim que a gente tem que segurar o cisco no olho sabe porque como o Prima falou é um momento de muita emoção essa coisa de enquanto as crianças esperam para entrar no espaço de brincar a gente quando chega no Sesc quando chegava no Sesc com as crianças a gente eles desciam do carro e já começava a brincadeira porque eles tinham que competir ver quem chegava antes no elevador para apertar o botão então começa ali mesmo sai do elevador tem aqueles aqueles é ah eu não sei aqueles móveis de madeira né que são uns degraus ali na unidade de Jundiaí e aí sobe e aí vira barco e aí não sei o que e aí até a gente chegar no espaço de brincar muita coisa já aconteceu na brincadeira né tem gente perguntando na hora de terminar a brincadeira quais são quais as possibilidades de aprender brincando no mundo digital e como saber os limites a gente vai falar sobre telas né vamos e como brincadeira na hora certa brincando aqui em casa a gente termina a brincadeira brincando porque assim às vezes eles estão brincando e a gente quer levar para o banho aí o Plin falou meu não consigo fazer isso de outra forma sem ser lúdico eu falei então é isso mesmo é lúdico outro dia ele falou porque assim a gente fala assim tem que tomar banho não a gente não quer tomar banho porque está entretido ali e aí a gente nossa mas lá no banheiro tem água colorida porque o corante virou um objeto tão essencial quanto o álcool gel nessa quarentena temos que aqui em casa não sei o que é mais importante o álcool gel ou o corante alimentício então a gente bota os corantes ali na água e não sei o que e vira um laboratório e aí tem outra coisa que é o sair do banho como que sai dali eu vou aproveitar tem uma outra pergunta brincadeira entre os irmãos e irmãs com idades diferentes aqui a gente tem dois tem idades diferentes tem o intervalo pequeno né é às vezes eles não querem brincar um com o outro e tudo bem e tudo bem a gente é também é importante que a gente respeite esses momentos não sei se vai aparecer essa pergunta mas está no roteiro que a gente conversou anteriormente que é o brincar sozinho também a gente não sente necessidade gente de ficar sozinho nesse isolamento com certeza as mães estão assistindo essa live que não teve em nenhum momento vontade de ficar sozinha conta pra mim vai no banheiro tranca a porta só pra ter 5 minutos sobra a gente atrás da porta exatamente a criança vem e fala não posso estão fazendo cocô né é isso e não sei lá tomando um café dentro do banheiro é isso então como a gente pode fazer pra essas crianças brincarem em idades diferentes a gente às vezes pode oferecer opções a gente fala às vezes a Helena quer brincar que ela é a mãe e o Chico quer brincar que ele é o cachorro não quer ser o filho a gente fala pra um e pra outro a gente vai ter que respeitar né então se você quer ser a mãe e ele não quer ser o filho você vai ter que arrumar um outro filho que não seja ele e dá a gente dá opções não pode dar muitas opções porque senão a criança fica perdida mas a gente dá sei lá então você pode ter essa boneca de filha ou pode ter um filho que é um cachorrinho ele quer ser o cachorro que tal a gente tenta primeiro incluir um na brincadeira do outro porque pra gente também é aliviar um pouco né pra gente conseguir fazer mas às vezes eles não querem e tudo bem eu acho que é sempre legal a gente pensar em como a gente exercitar empatia a criança é um convite pra gente exercitar empatia o que eu gostaria de ouvir se eu quisesse ficar sozinha putz vai lá meu respira vai respirar às vezes eu tiro um de perto do outro e falo assim vai respirar agora eu vou levar o Chico pra brincar lá num outro lugar e aí a gente distrai um de nós a gente vai se revezando aqui né também porque tem todas as outras demandas da casa de trabalho a gente vai passando o bastão que a gente fala né porque enquanto um trabalha o outro fica com as crianças que é importante a gente ter esse olhar né muitas vezes a Helena por exemplo que ela é um pouco mais mais velha né ela quer brincar sozinha e tudo bem né o Francisco ele tem uma demanda maior por causa da idade dele ele quer interagir então a gente vai margeando como a Tati falou né pra que tudo seja uma brincadeira também né pra que o dia a dia se torne interessante mesmo dentro de casa mesmo sem podendo ir no clube mesmo podendo sem ir na escola uma das coisas que a gente faz e que é bastante interessante assim se fazer em casa e a gente vê que é um estímulo aqui assim o que que a noite a gente sempre pergunta o que que foi legal no seu dia né o que que você tem a agradecer no seu dia e é incrível como as crianças sempre trazem coisas diferentes mesmo os dias parecendo muitas vezes iguais né que agora segunda parece domingo né aquelas coisas mas eles sempre tem essa referência eles trazem esses exemplos até pra gente refletir porque eles conseguem fazer coisas diferentes né e mesmo os dias sendo todos iguais né e tem uma questão muito interessante que quando a gente faz isso é tipo pedir um feedback mesmo né no fim do dia e exercitar gratidão né porque quando eles fazem isso às vezes eles trazem umas informações pra gente que são muito preciosas da simplicidade do brincar né ao invés de eu ficar putz eu tenho que ainda mais com tanta oferta de informação que tem na internet hoje né então tem ah você pode desenvolver não sei quantas atividades com seu filho você recebe os pdfs são ótimos né a escola manda coisa é muito legal só que tem hora que você é quando você consegue deixar a criança brincar livre e observar aquilo você vai perceber que aquilo vai ter um valor muito importante pra ela então às vezes eles agradecem ah eu gostei a hora que eu brinquei lá no jardim com as pedras ah eu gostei a hora que a gente varreu a casa eles querem se sentir importantes eles querem pertencer do mesmo jeito que a gente quer quando a gente tá num sei lá quando a gente tá no SESC lá no espaço de brincar a gente não puxa assunto com com quem tá lá cuidando do espaço de brincar a gente quer pertencer ao lugar que a gente vai e eles também então isso é importante deixar essa essa fluidez e a gente ser margem né não ser não ser a represa é entender os conflitos entre irmãos né como um processo natural de construção de relações né então observar em que momento eu intervenho ou em que momento eles vão conseguir se resolver chegar no acordo porque às vezes as crianças começam uma discussão o adulto já grita vamos parar de briga então ele perdeu ali a chance de trabalhar o diálogo de entender o outro né ou de construir uma nova brincadeira então trabalhar um pouco dessa paciência do trabalho de observação de percepção né é importante quando a gente tá lidando aí com faixa etária ou às vezes da mesma faixa etária né mas sempre que a gente trata de tema coletivo é uma questão que vai surgir né que são os conflitos pessoal eu fechei aqui os comentários mas quem quiser pode continuar mandando pergunta aí pela caixinha com a interrogação tá bom uma pergunta que a gente não respondeu foi aquela sobre telas que é o nosso tema aqui também né a gente tem mais 15 minutinhos de live então acho que é legal a gente já enganchar aqui nesse assunto porque às vezes as telas acabam surgindo como uma válvula de escape pra eu não vivenciar conflitos ou pra na minha relação com a criança né eu não sei muito o que fazer ali tô cansado tem gente que sente como se não soubesse brincar né e aí as telas acabam surgindo ali como uma possibilidade que não essa questão essa questão da tela não atinge só as crianças né nós adultos também estamos viciadíssimos em tela na quarentena agora a gente trabalha na frente da tela estuda na frente da tela se diverte conversa com as pessoas e se a criança vê isso né ela também tem pitiuquinhos dois aninhos aprendendo por meio de tela então como que fica essa relação como saber o limite do saudável do necessário como que eu consigo discernir se tá sendo positivo ou não esse uso o que que vocês acham então a primeira coisa importante da gente colocar é que assim existe o ano passado a OMS deu algumas recomendações em relação ao uso de tela para crianças né e até os dois anos até um ano principalmente é zero quanto tempo zero tá e crianças até dois anos até quatro anos o ideal é que seja uma hora por dia né pra assistir um desenhinho alguma coisa ou um celular até lá em geral né vamos falar e que que isso é importante né tem toda a questão fisiológica que não é muito nossa praia que um pediatra pode falar muito melhor que a gente mas na questão cognitiva voltando um pouco que a gente começou lá no início da live falando né o brincar ele serve pra criança experienciar o mundo né pra trazer experiências com o mundo quando você pega uma tela aquilo já vem pronto aquilo vem sem emoção aquilo faz com que você comece comece a desenvolver referências de que de outros em você né então você assiste um desenhinho lá que tem por exemplo uma criança um né e esse personagem começa a tirar a referência do medo daquele personagem isso é um cachorrinho aí hein isso pro inconsciente é é é é muito ruim no sentido que assim a criança principalmente na primeira infância ela tá construindo um processo de identidade eu tô começando a desenvolver o que que é a perceber o que que é isso esse conjunto de sensações que eu falo o que que é isso e é interessante que o inconsciente ele se constrói por imagem então uma criança por exemplo que é exposta à tela por muito tempo a possibilidade dela ter sonhos ruins pesadelos é muito maior do que uma criança que não tem né porque ela vai trazer aquela aquela imagem que tá no inconsciente durante o sono e também no desenvolvimento de comportamento ela acaba copiando o comportamento né ela não acaba desenvolvendo ela copia então isso é uma questão que a tela é a gente tá vivendo num mundo de tela não adianta né a gente disfarçar isso mas assim a criança tem que ser levada pra esse mundo é sabendo que existe um mundo existe um mundo de relações e aquilo que ela vê na tela na verdade é algo que existe no universo dela né porque senão ela acaba é trazendo é fazendo essa essa construção de imagem no inconsciente a partir de algo que não é dela o que o que a gente é gosta de de falar né que assim cada contexto familiar é um cada bebê é um cada criança é uma cada mãe é uma e e passa muito por essa decisão de como vai ser a sua maternidade então assim a gente tá aqui pra sair do lugar de julgamento de ah meu mas não cumpriu a recomendação da OMS às vezes você precisa lavar uma louça e vai botar a criança não tem rede de apoio sem culpa é isso a ideia não é que as pessoas se sintam culpadas mas a gente quando faz isso perceber a frequência que a gente tá fazendo isso perceber como a gente tá utilizando se a gente tá utilizando aquilo ou aquilo tá utilizando a gente sabe e é assim com a vida é com a tela é com o dinheiro são essas relações quem tá a serviço de quem porque é o que o Plínio falou a gente vive num mundo de telas então não adianta eu falar pro meu filho que ele não vai assistir televisão e que ele não vai ver o desenho no celular se eu ficar lá o tempo inteiro a gente também a gente cria uns mecanismos aqui em casa então tem o estacionamento de celular ninguém vai pra mesa com o celular ninguém vai pra mesa também com outras coisas a gente gosta de sentar a mesa e conversar por exemplo mas cada casa vai ter sua dinâmica cada família tem o seu limiar né então se na casa da outra pessoa pode a tela durante a refeição não é o indicado mas a gente não tá aqui pra julgar é perceber assim pode quando pode todo dia pode toda a refeição eu acho que é criar consciência né eu acho que trazer a consciência refletir sobre aquilo e pensar às vezes alternativas eu preciso deixar tanto tempo na tela ou eu posso criar uma brincadeira ou eu posso disponibilizar um recurso eu posso enfim arrumar uma estratégia pra criança imaginar criar ao invés de ficar tanto tempo exposta né não é um julgamento eu acho que todo mundo tá nesse momento utilizando das telas né tanto como recurso educacional ou como distração mesmo entretenimento mas eu acho que ter consciência disso né é fundamental e aí a gente passa aqui pro nosso último bloco que a gente tem mais dez minutinhos que é o brincar em casa então tá tela sei que não é muito legal o que que eu posso fazer então pra usar esse espaço da casa então não tem parque não tem set não tem nada eu tenho a minha casa como espaço de brincadeira como que tá funcionando aí na casa de vocês se vocês têm algumas dicas pra gente eu só vou completar uma questão que a gente tá num período atípico né é isso a gente não tem como sair não tem tem gente que mora num apartamento tem gente que mora em dois cômodos né tem gente que mora em um cômodo então a gente essa história da tela também a gente vê como um momento em que isso pode ser flexibilizado mas é legal que isso seja um coringa né é o que você falou eu ofereço outros recursos e como que eu posso fazer isso eu posso oferecer esses recursos com a minha casa mesmo ocupar esses espaços então não dá mais pra eu ir ao playground mas eu posso tomar um chá com o meu filho na varanda do meu apartamento fazer um piquenique na varanda do meu apartamento porque antes a gente fazia no parque antes a gente fazia sei lá num espaço aberto mas usar esse outro dia a gente fez um piquenique aqui dentro de casa mesmo e aí a gente tem liberado algumas coisas por exemplo eu fiz o chocolate a gente dá mais doce no fim de semana mas aquele dia eu fiz a fruta e aí fiz com chocolate sabe a gente também a gente está num momento de flexibilização em que a gente tem que lidar com ansiedade crianças estão lidando com ansiedade então assim eu não vou oferecer o doce toda hora eu não vou oferecer a tela mas eu posso criar um momento de brincadeira então vamos fazer um piquenique contar histórias e comer essa fruta com esse chocolate e aí a criança fica encantada com aquilo porque é uma coisa nova e diferente a gente faz isso e isso eu fiz num corredor entre a cozinha e a sala e tem o banheiro no meio a gente montou ali a toalha no chão e dá pra ocupar esses espaços às vezes a cama eles estavam brincando outro dia o Plínio foi fazer faxina e a cama da Helena tem uma parte uma cama embaixo ele tirou o colchão ficou só a armação assim da cama entraram ali e virou um barco virou um barco então não podia pisar do lado de fora e aí a gente pode estimular então eu vou colocar um edredom aqui fora isso aqui vai ser a água se a gente oferece esses estímulos a gente pode ajudar a criança a permanecer ali por mais tempo aproveitar ao máximo aquela experiência e pra nós também vai ser legal porque aí a gente consegue ter um tempo pra ser adulto também né tem questões tem exercitado por exemplo às vezes esses dias atrás eu subi com as crianças e a gente foi testar os brinquedos né os brinquedos eletrônicos então a gente foi abrir trocar filha mexer com chave de fenda pra eles aquilo é a coisa mais bacana do mundo e é algo que é um problema algumas coisas faz mexer alguns aparelhos né então enquanto eu tava mexendo com o que eu precisava eles estavam ali na ludicidade brincando trocando a filha abrindo né olha que legal isso aqui papai são coisas que a gente pode desenvolver porque cozinhar cozinhar fazer pão todo mundo fazendo pão na quarentena envolver nas nossas rotinas né então se a gente tá limpando a casa como vocês já comentaram vira uma brincadeira cozinhar vira uma brincadeira então a gente consegue fazer nesse malabarismo né entre o que eu preciso fazer e também a atenção com relação a criança a estar mais próximo delas né pessoal temos mais cinco minutinhos então acho que é hora de vocês fazerem aí um apanhado deixar os recadinhos finais uma mensagem pra quem tá aí passando por essa situação com crianças em casa olha lá o Matheus já tá com a mão na massa limpar a casa foi sucesso muito bem eu acho que de tudo que a gente tem vivido nos últimos tempos essa questão do confinamento fez com que a gente refletisse muitas coisas né Ana e as crianças eles têm uma capacidade de adaptação de flexibilidade de mostrar um universo diferente muito grande eu vou até terminar com uma história que eu ouvi hoje de manhã de um amigo que há algum tempo eu não conversava com ele ele veio me falar que ele tem um filho com autismo ele falou assim Plínio eu nunca aprendi tanto com meu filho como eu tô aprendendo agora porque o confinamento o isolamento é o universo dele então como ele tá podendo me proporcionar ver esse isolamento de uma forma mais lúdica de uma forma mais bonita porque assim por qual motivo às vezes eu preciso levar ele num parque sendo que eu posso construir um parque dentro da minha casa né então eu acredito que isso é uma reflexão interessante porque as crianças elas já têm esse isolamento muitas vezes já vem como uma coisa natural então pra elas independe de estar aqui ou estar na escola ou estar no SESC desde que aquelas pessoas que estão com elas estejam presentes né elas estejam em estado de presença pra elas aquela pessoa é mais importante do que qualquer lugar do mundo né e essas pessoas são o pai e a mãe muito lindo gente agradeço imensamente vocês pela participação para estarem disponíveis para esse bate-papo com a gente espero que em breve a gente esteja presentes juntos novamente no SESC junto com essa com o pessoal que comentou aqui com quem não pôde estar mas está sempre por lá com a gente para várias brincadeiras aproveito também para agradecer todo mundo que participou aí da da construção da semana mundial do brincar no SESC que ajudou a gente a pensar aqui nessa live tem muitas perguntinhas chegando ainda por aqui infelizmente o tempo é curto não dá para atender a todos nesse momento mas vocês podem mandar mensagem para a gente pode também entrar em contato com Criar Filhos que com certeza a gente vai ficar muito feliz de seguir esse bate-papo com vocês tá bom bom o que eu deixo aqui de reflexão é brincar essa oportunidade de brincar de estar presente fisicamente com as crianças pelo menos para mim enquanto mãe está sendo única de ter tanto tempo com o Aron para inventar para vê-lo crescer ver como ele interage com o mundo com as outras pessoas que estão aqui em casa então para mim está sendo um grande presente e eu acho que é difícil mas é isso é um momento que pode ser visto como muito positivo muito ímpar na nossa vida brincar da maneira que for possível mas brincar com os recursos que tem com o espaço que tem com as limitações que cada um enfrenta no dia a dia mas brincar acho que faz todo mundo ficar bem as crianças e os adultos viverem uma nova experiência e terem um novo olhar Tati quer comentar alguma coisinha? Temos um minuto Eu quero agradecer falar com essas perguntas que entraram aí a gente pode responder se vocês quiserem mandar para a gente por direct podem mandar teve alguém que perguntou sobre o ócio o ócio da criança é muito importante mas a gente pode falar mais disso numa outra oportunidade agradecer vocês por estarem acompanhando aqui com a gente Então gente super obrigada boa noite Boas brincadeiras e continuem acompanhando a programação da Semana Medial do Brincar